Fala aí, José. E aí, meu brother? Conta aí. Por enquanto é não desistir. Vamos memorar o aniversário nas alturas? 12 mil pesos. É, com 60 anos e um dia eu vou tomar uma encochada. É, com 60 anos e um dia eu vou tomar uma encochada. Certeza? É, o que eu lembro é. E aí, meu brother? Bem, só me trocar com essa linha de 12 mil. E aí, meu brother? E aí, vamos lá. Vamos lá, meu brother. Vamos lá, meu brother. Vamos lá, meu brother. Vamos lá, meu brother. Fala aí, José. Corrido. Você tira o passinho? Tá bom. O visual aqui de si, olha. Tá lindo, né? É, é, é. Estamos chegando a metade do caminho aí. Tem a metade ainda? Metade ainda. Vamos lá pra cima, meu brother. Valeu, meu brother. E aí... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado galera Comemorando os 60 anos Eu sou o Érico Azambuja Nenzinho nas imagens Só vem Obrigadão Oi galera, São Paulo paraquedismo Eu sou o Érico Azambuja Hoje é domingão E o José vai saltar de paraquedas Pela primeira vez Veio da Baixada Santista São Vicente Os filhos trouxeram aí Surpresa total Vai se jogar do avião Esse cara aqui Completou 60 anos E vai e ganhou de presente O Encoxado Quem achou legal Levanta a mão Seus filhos estão de sacanagem Isso é teste? É teste Teste da masculinidade do pai 60 anos e um dia você Olha o tamanho Beleza? Vamos lá se divertir um pouquinho então Valeu, bom salto para nós aí A partir de agora é só alegria Valeu molecada Vamos, Jôs e Róis Eu vou ser Just uma outra Sad junkie Mindless freak Losing sleep E morrer 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 There's nothing wrong here at all But when it's just me and you I think there's nothing I can do E morrer E morrer E morrer When this fucked up world tries to take you away I feel so alone now There's no way I'm out Because without you I can't say Ae, voa, voce, voa, voce Ae, voa, voce, voce How are you going with it? I'm going with it I'm going with it And I'm going with it I'm going with it I'm going with it I'm going with it And I'm going with it Some people I wanna just be something more than dying slow Whoah, 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 whoah I am Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.